A instalação da Polícia Municipal, assunto que tem gerado alguma polémica, poderá se tornar uma realidade em todos os municípios do país. Quem o diz é o ministro da Administração Interna, prevendo para abril a primeira formação para agentes da Polícia Municipal. A criação da Polícia Municipal não está sob alçada do governo, segundo afirma o ministro da Administração Interna. Porém, o Executivo tem feito o possível para que isso se torne uma realidade. Neste sentido, Paulo Rocha afirma que se está a prever para abril o arranque da primeira formação conjunta para efetivos da Polícia Municipal no Sali em São Vicente. As Polícias Municipais não estão na alçada do governo, estão na alçada dos municípios. De todo modo, o Ministério da Administração Interna sempre apoia neste processo e neste momento decorrem concursos, particularmente relativamente à Ilha do Sali. Estimamos que no mês de abril vai-se iniciar a primeira ação de formação conjunta Câmara Municipal de São Vicente e Câmara Municipal do Sali em parceria com a Universidade Lusófona, uma ação de formação que irá a decorrer na Ilha de São Vicente. O governante relembra o compromisso assumido com a Câmara Municipal da Praia e com as outras Câmaras, adiantando que a proposta de alteração da lei já está para agendamento no Conselho de Ministros. Na Praia, nós tínhamos assumido um compromisso com a Câmara Municipal, não apenas da Praia, mas com outras Câmaras, no sentido de se fazer uma prorrogação do prazo para a transição dos atuais guardas municipais para efetivos da Polícia Municipal. A norma, a proposta de alteração da lei já está para agendamento do Conselho de Ministros. Temos prometido que assim faremos e foi. De seguida faremos a devida alteração, será uma alteração pontual. E depois, claro, a Câmara Municipal da Praia dará início à formação dos efetivos da Polícia Municipal. Quando eu refermo a Câmara Municipal da Praia, estou referindo a todas as Câmaras municipais também. De seguida, Paulo Rocha adianta-nos que farão a devida alteração, porém esta será pontual e depois a Câmara Municipal da Praia dará início à formação dos efetivos da Polícia Municipal.